Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal Delícias da Sunshine Eu já começo preparando meu tempero para a receitinha de hoje Que é uma receita maravilhosa Minha receita, ok? Eu vou fazer com vocês pela primeira vez Eu vou experimentar uma receita e pronto Esperemos que saia bem Eu vou fazer uma torta de carne moída Então, fiquem atentos ao vídeo completo Sigam passo a passo Para vocês não perderem nenhum detalhe Como vocês estão a ver aí Agora eu estou a preparar o meu tempero Amassei 4 dentes de alho grandes Dentes de alho grandes, né? 4 Depois acrescentei no albericão Mostrei para vocês E coentros E sal, né? Claro Eu coloquei azeite também Vou mexer isso Eu vou acrescentar Uma colher de chá De vinagre Depois uma colher de chá de água É isso Está aqui o meu vinagre Para quem não quiser usar o vinagre Ou não beber Ou usar o limão Também Funciona, ok? Depois Vou mexer isso muito bem E vou misturar então a minha carne Para deixar ela já bem temperada E pessoal Vocês veem aqui no meu prato Nem ao lado Para que vocês conseguem ver Eu tenho uma cebola cortada E meio pimentão vermelho É opcional Usar o pimentão vermelho, verde ou amarelo Eu gosto mais do vermelho Por isso é que estou a usar o vermelho Se vocês não gostaram do vermelho Se vocês não gostaram do vermelho Se vocês não gostaram do vermelho Ou do amarelo Podem usá-lo da mesma maneira Então É isso pessoal Agora Vou Levar a carne Ao fogo Enquanto a carne estiver a cozer Eu venho com vocês Para fazer a massa Da nossa torta Ok? E eu vou deixar Os ingredientes todos Na descrição do vídeo E se vocês Depois consultarem a descrição Para quem quiser A receita Toda completa Os ingredientes A medida certa Que eu uso Para esta receita É só vocês Consultarem A descrição Deste vídeo Acrescento também Um pouco de manteiga Se vocês não quiserem Acrescentar manteiga Ou margarina Não tem problema nenhum Eu Às vezes uso Para fazer alguns molhos Porque eu gosto E agora então Vamos fazer a nossa massa Que só precisamos De dois ovos Porque eu vou fazer Uma massa Pequena Pronto Dois ovos Vou acrescentar agora Sal Que é massa salgada Claro O sal É a gosto Com certeza E depois vamos bater Vamos deixar bater O ovo Com sal Durante um minutinho E depois disso Vamos acrescentar Já o nosso olho Uma chávena de óleo Agora A quantidade A minha chávena É de 200ml Então Vai depender Da quantidade Da vossa chávena Qual é que vocês A quantidade Querem fazer Mas devem saber Que a quantidade Do olho Deve ser a mesma Quantidade Do leite E o leite Não deve ser Frio Aqueçam o leite Deixem o leite Mourinho Ou a temperatura ambiente E pronto Agora a carne Já está aqui a cozer Eu vou adicionar Duas colheres De polpa de tomate Duas colheres de sopa Para quem não tiver A polpa de tomate Pode usar Um tomate grande Ou dois tomates Pequenos Ou médios Ou também Fica muito bom O recheio de canto E tem um segredinho Neste recheio Que eu vou mostrar Para vocês Vou acrescentar Uns dois ingredientes Que é mesmo Só para quem está A acompanhar o vídeo Porque para quem parar Ou quem sair do vídeo Não vai ter Não terá O direito De ver Esses dois ingredientes Mágicos Então é isso Pessoal Está a falar demais Eu já acrescentei O queijo Na minha receita Não O leite Desculpem Acrescentei O leite morno E agora vou colocar Uma chávena De queijo Que é isso Como eu disse Eu vou deixar Depois as quantidades Todas Na descrição Do vídeo Então Vamos bater agora Com o queijo Mais um minuto E depois disso É só acrescentarmos A farinha Uma colher de sopa De fermento Para boi E levar Na nossa forma E depois No forno Lembrando Que a forma Vocês untam Da mesma maneira Que vocês untam A forma Para fazer um bolo Isso é como Um bolo salgado Prontos E é isso Agora vamos lá Acrescentar Os ingredientes Mágicos Que são A mostarda E A maionese Vou acrescentar Mais ou menos Quase uma colher De sopa Prontos De mostarda Mas não precisa Exagerar Na mostarda Também A mostarda Quando tem um sabor Muito intenso Estraga os molhos Mas a mostarda É muito boa Para fazer os molhos E é isso Acrescentei agora Também A maionese Vou mexendo Só mais um pouquinho Depois Já desligo O meu recheio Porque ele já está Bom Já está pronto Já está saboroso E depois acabar Então aí De fazer a massa Colocar A farinha E o fermento E é isso Pessoal Para você Que ainda não é inscrito No canal Delícias De Sunshine Você não sabe O que eu perdo Portanto Não perca mais tempo Já deixe o seu like Inscreva-se No canal E Compartilhe Os vídeos Deste canal E acompanhe o vídeo Até o final Para vermos O resultado final Desta receitinha Da Sunshine E agora Enquanto Eu vou Continuar A mexer Curtam a música A minha melodia Lá do fundo Não sei se vocês Conseguem ouvir Agora uma super dica pessoal Se a vossa massa Ficar Muito dura A textura certa É a mesma massa Assim O mesmo ponto Que vocês fazem Para os bolos Nem muito dura Mas também Pode ficar muito Muro Muito aguado Não Mais uma boa textura Que eu vou mostrar Para vocês Se tiver Se vocês acharem Que a massa Ficou muito dura É só vocês Acrescentarem Um pouquinho De leite Não vai estragar A massa Não vai Confiem A tudo E podem testar Que não vai estragar Depois de vocês Acrescentarem O fermento Não precisam Bater Muito Não precisam Encher muito É só mesmo Encher Para Misturar O fermento Todo Na massa Muito E uma novidade Vocês já viram O vídeo Do pudim de coco Maravilhoso Por favor Vejam esse vídeo Não podem perder Esse vídeo É uma receita Muito fácil Muito simples De fazer Mas muito saborosa Pudim de coco Vejam o vídeo Que já está no canal Desde Sábado Então Sábado Da semana Da semana Passada Então Vão lá Ver o vídeo Façam a receita Que também É muito boa É uma opção De sobremesa Muito 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 Boa Como eu disse Para vocês Aqui está a minha forma Já untada Agora Eu vou colocar Primeiro Uma camada De colocar o recheio Todo É só Colocar a massa Por cima E já está Depois eu levar ao forno E esperar Até cozer Tchau 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 Amém. Foi o forno e já está a nossa torta cozida. Olhem para essa delícia. Acreditem que esta torta fez apenas 20 minutos para cozer. Por quê? Essa massa é muito fofa, muito leve. Parece mesmo uma massa de bolo fofinha. Uma massa muito fofa, muito leve. Então ela não demora a cozer. Temos também uma camada de carne. E a minha carne estava quente. Eu coloquei o recheio assim mesmo. Não estraga a massa. Não, não estraga. Mas se vocês quiserem deixar a massa esfriar ou o recheio esfriar também podem. E a gostar dessa torta já cortadinha pessoal. Ficou uma delícia. Estas que comeram adoraram. Essa torta acabou na hora. E o vídeo de hoje foi esse pessoal. Tchau. E não esqueçam de deixar o like. Subscrevam no canal e compartilhem esta receita. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.